Eu vou tentar dar a curvação Tá, vai Peraí, ajuda Não, então não mexe nela Descal, tu vai arrampar o corpo Sai, mas o corpo nasce outro A sandália tem que comprar outra Pois é E o corpo não, sai outra O caminhão vai arrampar o corpo E a sandália tem que comprar E a sandália tem que comprar Né, você controla com o braço Você controla com o que? Não A sua mãe anda igual a você Qual o mesmo desempenho Eu vi Eu acho que ela Ó, vou mostrar outra aí, ó. Uma é bonita, que eu vou... Lagudroba. Aqui não pega, você tem que selar. Vai, Dari, grava. Tá escurão. Tem que pensar não o que é isso, que fala de barra. Mas faz, mas é bonito. Não, pai, mas aqui não sabe o que é não. Vou trazer um pra mim, se eu começar a morar na cidade. O que que é? Ah, aqui é um prazer de barra pra mim. Ah, nossa, você é fresco, hein? Porque eu tô rindo aí nessa mata. Hum. Achei que você pôde descer com as costas. Eu pensei que eu queria descer com as costas. Se for comparar quem aprendeu há menos tempo. Foi quem? Ela que aprendeu ontem. Que dia que vocês andaram? Hoje? Antes de ontem. Não, depois. Não foi, não? Não, foi naquela... Que aquela... Que a... Laila. Como é, Nando? Laila. Laila, você tava aqui. Vai, mãe. Você não consegue. Ó, já não fica gritando. Você não consegue. Ela não consegue. Vai lá, mãe. Ela não consegue. Ela não tem como eu rondar, não. Porque o mar não desce no meio. É assim. Minha mãe não só plantava. E como é que ela vai andar? Eu vou filmar e sentada. Mas é assim, mãe. Aqui, ó. Ele apareceu somente umas 20 famílias dos dois. Eu também invasou ele. Ah, mas não... Quando é... É porque ele tem gado. Quando tem gado, assim, não pode não. Por quê? Porque... Proibido, né? É invasão. Mas aí o dono vem no outro dia. É. Vocamente, o pé ainda tá na lei.